Oi galera, olá pessoal, tudo bem? Pois é, o seguinte, hoje eu vou cantar mais uma música Uma partezinha de uma música Chamada Photograph do Ed Sheeran Que eu amo muito, me amou também Ele é lindo, maravilhoso Se eu pudesse eu casava com ele, mas eu sou bem mais nova Canta aí, gatinha Então vamos lá, vou começar a cantar aqui Porque a vida é assim É... Lover can hurt sometimes But it's the only thing that I know When it gets hard You know we can get hurt sometimes But it's the only thing Makes us feel alive You keep these lovers infograph We keep these memories for ourselves When your eyes were never closing For our hearts were never broken Times were never frozen still So you can keep me Inside a pocket of your ripped jeans Holding me close into your eyes Me, you won't ever be alone And if you hurt me That's okay baby Only words Bleed Inside these pages You just hold me I won't ever let you go Wait for me to come home Então galera Essa foi a música Que eu cantei pra vocês Espero que vocês tenham curtido E ouvido até o final Né galera Diz seu nome Ai que susto Deve ele alencar Bem galera E foi isso Se inscreve aí no canal Se você gostou E quer ver mais De outras músicas Obviamente Então tchau tchau galera